Mais uma oportunidade para aperfeiçoar e aumentar os conhecimentos da língua inglesa. Em setembro, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6 mil vagas de graça em cursos presenciais. Podem participar alunos de graduação, mestrado ou doutorado de universidades federais. Ele também é porta de entrada para o Ciência Sem Fronteiras. Sábado é mais na reportagem de Priscila Machado. Eduardo se prepara para fazer uma prova de proficiência em língua inglesa. Depois de participar do curso à distância My English Online, uma plataforma digital da CAPES e do Ministério da Educação, agora ele tem aulas presenciais na Universidade de Brasília pelo Inglês Sem Fronteiras. Aos 33 anos, Eduardo planeja o curso de doutorado na França para o próximo ano. Ele está no processo final para conseguir uma bolsa pelo programa Ciência Sem Fronteiras. É um programa que já está sendo desenvolvido há algum tempo. Nós estamos em parceria com o grupo de pesquisa na França e a gente espera ser aprovada essa parceria inicialmente para então ser aprovada as bolsas para, por meio do Ciência Sem Fronteiras, fazer o curso de pelo menos um ano lá nesse laboratório parceiro na França. Segundo o Eduardo, se comunicar bem em inglês é essencial para a vida acadêmica e as atividades do dia a dia na universidade estrangeira. Particularmente eu acho que a experiência vai ser positiva porque é um contato com a cultura nova, com a pesquisa nova, uma cultura de fazer pesquisa, de fazer ciência diferente também. E eu penso que para o país como um todo é interessante porque é uma troca. Você oferece a possibilidade dos alunos irem e tem uma troca de experiência, tem uma perspectiva de novas possibilidades fora e os professores de lá também podem vir para cá. O programa Inglês Sem Fronteiras existe desde 2012 e tem o objetivo de ajudar a abrir portas para estudantes brasileiros em universidades estrangeiras. Tem prioridade para participar estudantes de graduação de cursos do programa Ciência Sem Fronteiras. Em setembro vão ser oferecidas mais de 6 mil vagas pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet a partir do dia 2 do próximo mês. Podem participar estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais. Tanto o Ciência Sem Fronteiras quanto o Inglês Sem Fronteiras são excelentes oportunidades para que eles aprimorem seu conhecimento linguístico, que é essencial não só para quem vai participar de um intercâmbio como esse, mas para quem está dentro da vida acadêmica. São cursos gratuitos, em geral o aluno só arca com o custo do material, os cursos têm durações variáveis, então é uma oportunidade, o aluno deve buscar os cursos, há vários horários, horários que são encaixados para a carga horária dele, então é uma oportunidade excelente e eu acho que todos os alunos podem se beneficiar disso. Reforçando então, as inscrições para o Inglês Sem Fronteiras começam no dia 2 de setembro. Para mais informações é só acessar a página do programa na internet, o endereço é esse que aparece na sua tela.